Eu vou apresentar agora a sandália mais leve que você já usou, de Jean Fly. Olha só gente, é leve mesmo. E lá vai mais uma. Leve assim, com esse salto, só podia ser de Jean. Tecido flexível, super confortável. Você não vai pegar a sua? Eu falei que Jean Fly é leve.